Um belo dia, caminhando por onde sempre caminhei, desviando do tapetinho sobre o piso brilhante de tão encerado, me descuidei. Em queda, senti um frio na barriga, que de tão intenso me lembrou a fragilidade da vida. Durante aquele temido instante, pensei... A vida é bela desde o nascimento. A partir dos primeiros passos, a vida é uma aventura à nossa espera. Depois que aprender, nunca mais pare. Corra, olhe, brinque e caia. Como heróis, nossos pais sempre amparam e ensinam a viver. Leia muito, descubra que o mundo é ainda maior. Que o futuro é um universo de possibilidades. Lute por seus ideais, mesmo que todos digam o contrário. Seu esforço traz recompensas. O primeiro emprego, o primeiro carro, a casa dos sonhos. Tenha paixões passageiras para então descobrir o amor verdadeiro. Junte as diferenças e case. Forme sua família. Sua. Deixe o milagre da vida brilhar mais uma vez. Agora ampare você as quedas. Ensine. Eduque. Mostre os caminhos. A vida voa de forma alucinante. Mas curta seus filhos. Eles crescem. Os pais envelhecem. Curta seus pais. Envelheça com alegria. Some netos e brinque com eles sempre. E fundamentalmente cuide do seu corpo. Que tantas alegrias te deu e já não é mais o mesmo. Uma simples queda nessa idade pode fazer de nossa vida um verdadeiro inferno. Dores, imobilidade, hospitais, cirurgias. A osteoporose é um inimigo oculto. Que em silêncio mina a resistência do corpo e nos deixa fisicamente fragilizados. Para este mal não existe cura. Somente a prevenção pode evitar a temida fratura de quadril. Previna-se. As fraturas por osteoporose tornam-se mais comuns a partir da menopausa. Um acidente muitas vezes pode ser fatal. Existem medicamentos que protegem contra as fraturas vertebrais. Mas nem todos evitam a fratura de quadril. E além disso, nesta idade a proteção pede rapidez. Por isso, procure seu médico e se informe sobre os medicamentos que protegem contra todos os tipos de fraturas. E que também tenham início de ação mais rápido. Reduz o risco o quanto antes. Pergunte ao médico que trata você ou sua família sobre os tratamentos que oferecem proteção completa e com ação mais rápida. Valorize tudo o que você e sua família construíram ao longo da vida. Aproveite tudo o que ela tem de bom. Acom 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 Ace Acom 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 A